Fala galerinha do YouTube, aqui que fala o Todinha e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui em um vídeo que é simples assim, que hoje eu vou estar ensinando como a fazer uma intro básica muito fácil no cinema 4D. Bom, primeiro de tudo você vem aqui, né, muito simples, é aqui. Você vem aqui, output, deixa aqui, 1280 por 720, pronto. Aí você vem aqui, all frames, vai aqui na pasta e você deixa já aqui, né. Por que depois, pra não fazer isso? Pronto, você fecha aqui, aí é simples, você vai lá assim. Peraí galerinha, deixa eu deixar aqui reto, que é meio complicado, né, minha coordenação. Pronto, aí você vem aqui, mo graph, mo text. Aí vai dar esse aqui, aí você vem aqui, deixa aqui no meio. Aí pra você mudar é bem simples. Primeiro de tudo você vem aqui, clicou, ctrl c, ctrl v. Porque vai ficar tipo um 3D. Aí aqui no depth, você coloca 80. É o que eu gosto, né. Aí você vem aqui, com ctrl segurado, clica nos dois. Aí você escolhe o seu texto, vai, eu vou colocar intro. Pronto. Aí você veio aqui, ó, viu como ficou? Peraí, deixa eu arrastar pra cá. Aí pra você mudar fonte, você vem aqui, clica em fonte. E tá carregando aqui, né. Aí você escolhe a fonte. Vamos lá, vamos escolher qualquer uma aqui, peraí. Vou escolher da... Peraí, deixa eu ver se tem uma aqui da hora. Lá, 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 lá. Agora, vai. Peraí, rapidinho. O que eu tô procurando aqui é uma que é meio daorinha. Aí pode ser essa aqui. Também 14, vocês que sabem, né. Vocês que vão escolher. Aí pronto, tá aqui, né. Se arrasta. Arrastou. Deixa aqui. Trazer um pouco pra trás. E pronto, tá da hora, né. Mas aí pra você adicionar a cor, você vem aqui. Aqui, clica duas vezes aqui. Aí vai dar essa cor. Deixa eu ver. Aí clica duas vezes aqui de novo na cor. Aí você vai escolher a sua cor. Colocar um vermelho. Aí eu vou colocar o glow. Aí eu fecho. Aí eu vou... Arrasto pra onde eu vou querer pôr. Eu vou pôr no mod test 1. Tá vendo que tá lá, né. Aí depois... Ó, olha como tá. Da hora, né. Aí eu venho aqui. Seleciono os dois textos de novo. Clico duas vezes aqui. Pra eu colocar do mod test. Só. Não do mod test 1. Vamos lá. É... Color. Aqui. Vou colocar um azul agora. Ok. Deixa eu colocar o glow. E pronto, galerinha. É... Pronto não, né. Pronto pra cor. Aí você vem aqui. Lembrando que você só coloca quando a seta... Não, viu. Você só coloca quando a seta estiver pra baixo. Aí, galerinha. Olha como tá aqui, ó. Oxi. Vamos, galerinha. Pera aí. Agora eu acho que vai. Ah, galerinha. Tô nem aí. Deixa assim, né. É só um teste. Aí eu recomendo vocês deixarem aqui. Cinquenta. Pera aí. É agora... Não, não, não. Aqui. Pera. Só um minuto, galerinha. Aqui, ó. Form vai tá zero no seu. Tipo, from. Aí to. Vai tá zero. Você coloca cinquenta aqui, ó. Viram? Pronto. Aí você fecha aqui. Aí, ó. Eu vou ensinar agora como fazer o efeito. Tipo, você clica aqui de novo nos dois textos. Clicou. Você sobe. O texto. Aí, aqui no zero frame, você coloca essa chavinha aqui. Aí depois você arrasta até... Vamos pôr aqui no 27. Aí você coloca... Aí você abaixa, né. Aí você coloca outra chavinha. E pronto, galerinha. É muito simples, ó. Vocês vão ver. Olha o efeito que dá, ó. Pum. Aí você escolhe a música que você quer. E simples, galerinha. Você escolhe a cor, tudo. Ó. Vamos ver como... Pera aí. Primeiro. É. Você vem aqui, né. É. Aqui no terceiro aqui. Você clica em save. Aí vamos ver. Aí você coloca aqui. Já tá tudo certinho, né. Aqui é a V e move. Aí você clica aqui, ó. Aí você escolhe onde você quer salvar. Por exemplo, eu vou salvar aqui. Entro para vídeo de tutorial. Coloquei aqui. Salvei. Aí vocês vão achar. Nossa, já tá salvo. Vou lá ver. Não. Não tá salvo. Você confere que está all frames. Tá. Deixa tudo assim. E fecha aqui. Aí pra salvar mesmo, você clica aqui, ó. Aí ele vai fazer isso tudo. Eu vou cortar aqui e eu já volto. Galerinha, ó. Já tá acabando aqui. Tá no finalzinho. Isso aqui que tá fazendo, ele tá salvando a pasta. Por isso que lá na frente, onde eu mostrei. Você tem que colocar all frames. Porque senão ele não vai salvar nada. Aí você vai clicar lá, vai ficar zero segundo. Vai tum. Não é pronto. Isso aqui acho que vai ficar um segundo. Sei lá, por aí. Que é uma intro bem rapidinha, né. Aí pronto aqui, ó. Acabou. Aí você clica aqui em file. Aí você coloca save as. Aí estilo imagem, tá certo. Eu clico aqui. Use filter. E esse outro aqui. É, isso aqui. Esse save as square pixel. Não sei pra que é que serve, mas eu coloco. Aí você coloca ok. Aí vai aqui. É, aí você coloca. Tá, tá. Pronto. Salvo. Aí você vem aqui pra conferir, né. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Ó. Viu? Uma coisa bem simples, né, galerinha. Aqui fica até... É simples, mas é legal, né. Pra você ver, né. E é só isso, galerinha. Espero que tenha ajudado a vocês fazerem uma intro aí, sim. Bem básica, mas legal. E esse vídeo só foi pra isso mesmo. Pra ensinar. E a ausência no meu canal... Eu não vou mentir. É preguiça. É preguiça. Porque, galera, o problema... Não é editar, fazer aquilo, fazer o outro. É... Fazer o vídeo. Não é o problema. O problema é na hora de postar. Porque demora muito. E o YouTube, ele tem que melhorar isso. Porque o resto já tá tudo bom. Só falta melhorar isso. Porque o resto é da hora, legal. É rápido. Você vê o vídeo. Você vê em HD. Vê outro. Vê pá, pum. E é bem legal, galerinha. Mas... Isso é o problema. Isso é o problema. A demora que faz pra enviar. Mas agora eu vou tentar voltar a fazer vídeo, né. Toda segunda e sexta. E terça de noite. Agora esse horário. Sete, sete e meia, por aí. Porque eu não tenho ninguém em casa. Aí fica mais fácil de fazer, né. Porque quando tem alguém em casa, fica barulho. Aí fica enchendo o saco. E é isso e aquilo, galerinha. E eu espero que tenham ajudado vocês a fazerem uma intro bem legal, né. Eu acho. E simples. E fácil de fazer. Qualquer um faz. É... Se eu deixei alguma coisa de explicar, coloque aí no comentário que eu faço outro vídeo. Tá, galerinha? É... Espero que tenham gostado, galerinha. E é só isso. E falou. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Obrigado.